Fala aí rapaziada, começando mais um episódio de Vida Real, então já deixa esse like aí pra dar aquela fortalecida aqui no canal Me segue lá no meu Instagram que vai tá aparecendo aqui no cantinho da tela, se inscreve no canal MetaDe2K E compartilha esse vídeo com um amigo, ative o sininho pra tá recebendo todos os vídeos, então bora pra mais um vídeo Eu ia até tirar esse GRS hoje mano, mas, sai louco, vai dar tempo que eu tenho que ir pra oficina? Hoje finalmente eu vou terminar o projetinho da minha saveira, nunca nem comecei De noite eu vou tentar já deixar pronta a saveirinha mano, porque eu quero ir nos eventos Mano, cê é louco véi, saudade de um carro rebaixado top daquele A motinha aí ó, vem pros grauontes, garajinha cheia ó Cê é louco, esse carro aqui não vai ficar nessa vaga, vai ficar na calçada aqui ó, perto desse muro Porque aqui vai ser o lugar da saveira, ou vice-versa, o golfe, a saveira aqui, tanto faz O golfe quando eu for guardar esse pilar atrapalha um pouquinho, mas eu vou manobrar aqui pro canto aqui ó, aí vai ficar mais espaçoso pra eu entrar em casa Então enfim mano, pega a roupa da oficina, e marcha pra oficina de twister né, vou ir com o GRS mesmo, até eu tirar Faz tempo que eu quero andar com a twister mano, de uns dias aí que eu não venho postando vídeo no canal Então mano, se tiver curtindo meus conteúdos aqui no youtube, deixa seu like e comente aí mano, que dá uma ajuda demais Tem um download de GTA aqui no canal, infelizmente o youtube tá doericando agora esse tipo de conteúdo de download né Mas eu vou tentar tá postando aí um GTAzinho pra vocês igual esse, e uns mods que eu prometi e não postei ainda Mas é isso, marcha pra oficina E hoje eu quero andar de saveiro baixo E os próximos vídeos já sabem né, tumulto aí com a saveiro, disparei lá no saveiro e assim vai Agora eu tô estão Só pipoco O mundo chegando no lugar de trabalho É louco mano, gente, é essa pipoca demais velho Cê tá doido, deixa ela aqui Deixa eu pegar a saveirinha por enquanto que não tem cliente Já meti mão na massa Cê é louco rapaziada, olha a saveirinha aí mano Bichinha tava cheio de pó, passei um pano nela Pra dar aquele talento, mano Comprei a saveirinha tem um tempinho G7 Agora vai ficar no projetinho mano, a bichinha tá jipe hein mano Rodinha de ferro ainda Vamo meter marcha no que é Cês vão ver o antes e depois aí hein Cê é louco, acompanha como que tá hein Tomar a coca aqui né E rapaziada Demorou um dia inteiro mano Fiquei aqui até as 11 véi Cê é louco, tô cansado hein E vim aqui outro dia Rapaziada, valeu a pena hein Cê é louco mano, saveira tá roubando a cena Olha isso rapaziada Mano, essa bagua de Red Bull tá lembrando muito ela Olha isso Tchau, tchau! Tchau, tchau! Cê é louco rapaziada Mano, cê é louco, a saveira ficou muito top mano, ó Baixinha Negativada praticamente Tá encostando tudo Ó Engatezinho Somzão Aquele jeito ó 6 SDS fi SDS não, ó ó falando merda 6 Seis bagulho é Seis bagulho é Tá esquecer o nome disso aqui É Se isso daí mesmo As cornetas mano, bagulho é Tá Tenebroso Ó o interior Cê é louco fi Ficou chave ou não ficou rapaziada Ó Credo, fi Tive a vermelha Agora tô tendo a azul, hein Em breve, mano Eu vou plotar ela de outra cor Não quero deixar ela azul Quero deixar ela, sei lá, mano Uma prata Sei lá, comente aí uma cor A gente já ficou zique, hein, mano É louco, rapaziada Gratidão, hein Deixa eu encostar em algum canto aqui Ó Tô dando liso Daquele jeito Zé Tamo junto, rodando nós e fui Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri